Em Francisco Sá, lá no norte de Minas A polícia militar aprendeu mais de 100 pedras de crack Tava com um jovem de 20 anos Por meio de denúncias anônimas, os militares foram até uma casa Onde as drogas estariam sendo vendidas O jovem tentou fugir, mas foi preso logo em seguida E ainda tentou jogar fora uma sacola que estava com as drogas Ao ser preso, ele confessou que a droga era pra vender Ele falou, vou vender Ele foi levado pra delegacia Falou a unha lá Eu vou te falar